A partir de agora, você ouve Mensagem para Você, com Márcio Silva. Vamos lá então para a nossa mensagem para você com o apoio cultural da Loja Amiga. Amizade que dá certo. Fique na moda com exclusividades que sempre chegam para você na Loja Amiga. Inclusive, novidades além de calçados, hein? Loja Amiga, Amizade que dá certo, oferece Mensagem para Você. Você já talvez já tenha escutado aquela história, mas eu vou, se ainda não escutou, eu vou contar novamente aqui para você. Uma vez uma competição de ratinhos foi realizada para ver quem chegava primeiro no topo da montanha. Quando iniciou a corrida, os ratinhos saíram correndo. Chegou em determinado momento, que o cansaço começou a pegar em alguns e começaram a desistir. Entretanto, o grupo começou a ficar menor, cada vez menor. Quando tinham dez ratinhos competindo naquela corrida de subir a montanha, aquele monte de ratos que estavam lá embaixo começavam a olhar para cima e dizer olha, acho que não vão conseguir, é difícil. E os ratinhos começavam a ouvir o pronunciamento dos outros ratinhos que estavam lá embaixo e começaram a desistir. Cada vez mais começou a diminuir, eram apenas seis, aí de repente ficou somente quatro. e as pessoas lá embaixo, os ratinhos lá embaixo começavam, pá, mas é difícil. Quem será o próximo que vai desistir? De repente ficaram apenas três. E lá embaixo continuavam, pá, mas eu acho que não vão conseguir. Restaram apenas dois. De repente, um ratinho falou para o outro, uai, tá difícil. Acho que eu não vou conseguir subir essa montanha. Como é que você, como é que você está? O outro ratinho simplesmente continuou firme no seu objetivo, não respondeu nada. E os ratinhos lá embaixo começavam, acho que não vão conseguir, acho que não vão conseguir. E de repente, aquele ratinho desistiu. Apenas um continuou. E foi. E os ratinhos lá embaixo continuavam ainda, acho que não vai conseguir, acho que não vai conseguir. Até que, aquele ratinho chegou no topo da montanha, vencendo a competição. Quando ele desceu, foi recebido com aplausos. E os ratinhos foram perguntar, como é que você conseguiu chegar até lá? Você está de parabéns. E o ratinho disse, hã? O ratinho era surdo. O ratinho, ele não ouvia. Pois é, né? Qual é a moral dessa história? Quem nunca ouviu alguém dizendo que você não é capaz de realizar alguma coisa? Que nunca se sentiu, talvez, desanimado quando percebeu que o mundo inteiro não acreditava na sua capacidade de fazer algo? Eu tenho certeza que, em algum momento da sua vida, você já se sentiu assim. Mas, quer saber, essa mensagem que eu quero trazer para você é que, para você não dar ouvido para essas pessoas. que você pode ter o que você quiser, que você pode realizar qualquer objetivo, qualquer sonho que você tiver na sua vida. Porém, muitas vezes, muitas vezes nós precisamos ser surdos para certas mensagens, para certas palavras. Não dê ouvidos para as pessoas negativas, que não são felizes e que não querem que você também seja feliz. Não se deixe influenciar pelas opiniões dos outros. Não se deixe levar pelas palavras negativas. Faça que nem aquele ratinho. Não dê ouvidos. E siga em frente, em busca do seu objetivo. Não desanime. A única pessoa que poderá dizer que você é capaz é você mesmo, hein? Jamais desista das coisas que você quer. Não pare. O que faz você grande é a vontade de vencer. É isto todos temos de sobra, basta querer. Esta é a nossa mensagem para você. Valeu? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Márcio Giruá. Se inscreva. Coloque e acione o sininho. E você vai receber estas e outras mensagens quando nós postarmos alguns vídeos aí. Está combinado? Esta mensagem é para você. Tchau. 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 Tchau.